A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo e na arquibancada, aqui é sentimento, nós somos CSA, vamos subir azulão! A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo A luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, seremos time torcida, uma só equipe no campo É você, sou eu, a massa se agitar C.S.A. 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 C.S.A.